Para aqueles que um dia tiveram a chance de nascer, a decisão no Senado argentino de concordar com o fim da gestação de um bebê de até 14 semanas foi comemorada como um gol de Copa do Mundo. 38 votos a favor da legalização do aborto, uma abstenção e um exército de argentinas celebrando esta aprovação. Muda tudo para milhões de mulheres. Isso é saúde pública. Não é uma questão de moral, não é uma questão de ética. É uma questão de saúde. E assim a vida de milhares de mulheres serão salvas. De 1983 até hoje, mais de 3 mil mulheres argentinas morreram por causa de abortos clandestinos. A cada ano, quase 40 mil mulheres são hospitalizadas por complicações causadas por gestações interrompidas. É muito forte porque muitas mulheres morreram fazendo aborto ilegal. Para que isso fosse lei hoje, se passaram 15 anos e muitas mortes. A verdade é muito forte. É muito forte, na verdade. É muito forte. Mas para os 29 senadores que foram contra o projeto de lei, a sensação era de que a vida é que perdeu a batalha. A pesquisa do Ministério da Saúde argentino revela que de 460 mil a 615 mil crianças são abortadas ilegalmente todos os anos no país. Católicos e evangélicos lamentaram a aprovação do Senado contra os inocentes que agora não vão ter mais o direito de nascer. Afinal, todos os envolvidos nessa histórica decisão argentina contra ou a favor do aborto só nasceram porque um dia alguém desejou e consentiu que essas vidas fossem geradas nesse mundo. E que no futuro, todos os pais dos pequeninos, argentinos ou não, saibam olhar uma criança não como um peso, e sim como um dom de Deus. Legenda Adriana Zanotto